Olá, bom dia para você que acompanha as notícias aqui na TVNBR. Bem, o incêndio que destruiu o acervo e as instalações do Museu Nacional no Rio de Janeiro na noite deste domingo causou grande comoção e tristeza em todo o país. O fogo começou por volta das 19h30 e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, não há previsão para o término do trabalho de rescaldo. O Museu Nacional é a mais antiga instituição científica e museológica do Brasil e completou 200 anos em junho passado. O seu rico acervo era composto por mais de 20 milhões de itens e o prédio de valor histórico foi sede principal da monarquia até a proclamação da República. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer afirmou que a perda do acervo do Museu Nacional é incalculável para o Brasil. Na nota, ele diz que foi um dia trágico para a museologia do país. Segundo o presidente, foram perdidos 200 anos de trabalho, pesquisa e conhecimento. O valor para a nossa história não se pode mensurar pelos danos ao prédio que abrigou a família real durante o Império. É um dia triste para todos os brasileiros. E o Ministério da Educação, a qual é ligada a Universidade Federal do Rio de Janeiro, também lamentou em nota e disse que não medirá esforços para auxiliar a Universidade no que for necessário para a recuperação do patrimônio histórico. E para evitar tragédias como essa, o ministro da Cultura, Sérgio Sá, ordenou um levantamento completo nas condições de proteção contra incêndio de todos os museus federais. De Brasília, Cleide Lopes.